Fala pessoal do canal Patrício Maduro, estamos aqui gravando um vídeo para vocês gente hoje nós estamos indo aqui para o Pé do Público e ligar a gravar a volta para vocês aqui um trechinho nessa viagem aqui, vou pedindo para vocês deixar o like aí, se inscrever no canal, beleza? para me fortalecer, eu vou agradecer a todos vocês que estão inscritos nesse canal aí, tá sempre conosco aí, muito obrigado tá, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve gente, para poder nos ajudar aí tá, é isso aí gente, vou com a perna dessa viagem aí, gostar você é a beleza aqui de Pernambuco, estamos indo diretamente aqui para o Pernambuco, é isso aí, vamos lá, pessoal é, vão aí deixar o seu comentário nesse vídeo que você tá achando essa viagem tá, mostra que é beleza aqui para você de Pernambuco, aí como é a estasa, como é aqui né, deixa o seu comentário, o que tá achando esse vídeo, essa proclamação esse aqui é para você, tá bom, é, passei o tempo de postar vídeo aí no canal, porém mandei algumas coisas aí, mas irei tentar trazer vídeo para vocês quase todos os dias aí no canal tá, porém é meio difícil para mim, tá gravando direto para vocês, mas vocês sabem quando eu tenho um tempinho não tô mais gravando vídeo para vocês né, para mostrar nossa vida aqui na roça, tá bom, é isso aí gente, vamos que vamos né, se eu não pode parar, é um canal simples eu sei, mas eu amoço nossa realidade aqui na roça de Deus do dia, não tem uma riqueza, não tem nada, mas tem uma riqueza que é a beleza né, a natureza que Deus me deu, então é isso aí gente, me acompanhe, se inscreva no canal, eu acredito que se eu quero para se inscrever no canal, para nos ajudar né, ver que a gente cresce esse canal aí, e, 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 e a nossa vida, né, no mundo todo aí, como é nossa vida aqui na roça tá, é isso aí gente, conto com todos vocês tá, um abraço a todos vocês que estão inscritos, deixe um comentário aí, para o próximo vídeo eu mandar um abraço para vocês, tá bom, pode ir comentando aí pessoal. Eita menino, que o nosso nordeste é rico de beleza e cultura, não é não gente, olha como é, olha como é, olha como é o nordeste, é incrível gente, é incrível. Eita menino, que o nosso nordeste é rico de beleza, não é não gente, olha como é, 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 olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.